Para abrir seu próprio negócio, seja de serviço ou de produto, é necessário ter como ponto de partida o planejamento. Sendo assim, deve-se realizar um planejamento detalhado de todas as ações e aspectos que possam impactar no empreendimento, considerando desde o registro até o início das operações. Aqui vão algumas dicas para quem deseja abrir sua empresa. Primeiramente, defina qual o ramo do seu negócio. Faça um planejamento completo, começando pelo local no qual pretende abrir seu negócio. Após ter feito o planejamento para o seu negócio, chegou a hora de buscar mais facilidades para a sua vida e para a sua empresa. Invista em um bom software de gestão. Tenha controle dos gastos. Separe contas pessoais e da empresa. Invista em publicidade. Mostre seus serviços e produtos. Seja criativo e não tenha medo de inovar. Gostou dessas dicas? Entre em contato com o nosso time de especialistas.